A nossa história começou a ser escrita há 40 anos. É um percurso marcado pela inovação, formação e criação de emprego. Mas também pela evolução tecnológica, descoberta de campos petrolíferos, internacionalização e compromisso com o nosso povo em todas as frentes. Da saúde à educação, da cultura ao desporto, da preservação à sustentabilidade ambiental. São 40 anos de história que juntos continuaremos a escrever para bem de toda a nação. SON NANGOL SON NANGOL